Sabe, Tarciso Meira, Francisco Coco... Não, não precisa aparecer, não. Um parecinho. Eu vou circulando aqui. Boa tarde, pessoal. Estamos começando a reunião, dia 25 de nove, da Comunidade Open Reduce. Vocês estão de bem-vindos. Vou apresentar aqui um pouquinho. Bem-vindo à Comunidade Open Reduce. Aqui são colegas que estão na militância desse software livre. A gente se reúna uma vez por semana. Eu tenho aqui... É um prazer em apresentar vocês hoje. Há um perfil que a gente não tinha participado da nossa comunidade. A comunidade de software livre para a educação. Normalmente, no software livre, a gente tem como comunidade só desenvolvedores. Específicamente, quando envolve a educação, a gente tem aqui como professor. E a gente está formando liderança. Para cada uma dessas áreas, a gente tem liderança. Então, a gente tem o perfil desenvolvedor, que faz parte dessa comunidade. É uma unidade dentro da outra. Design, educadores e empreendedores. Certo? Então, o nosso líder para a área de desenvolvimento, que corre, é o ISTE, que vai fazer um informe. Hoje foi o primeiro dia que a gente foi da disciplina. A gente fez toda uma disciplina da graduação, que o Open Redo é objeto dela. E hoje foi um dia muito especial. Nós temos uma comunidade de professores que o Lopes, que é da Secretaria Estadual, da UPR, da EAD da UPR, e do Sindicato dos Professores do Estado. Ele representa e é líder para fazer essa evangelização do Open Redo na atividade do professor. E a gente vai discutir um projeto de plantação do Open Redo, financiado pela COPE Rio, EMC, na Gré, Metropolitana Sul. São 500 alunos, uma preparação para a ULM, uma coisa que a gente tem que pintar uns 4 anos, que a gente tem que botar um... Eu gosto de usar aquela expressão, mas não vou poder usar aqui. É... Dar um pezinho, tá certo? Na Secretaria Estadual. E depois, dando tudo certo, vai dar tudo certo, a gente passa 10 mil alunos. Certo? Então, a gente já tem financiamento, a distância está rodando. Então, esse aqui quer que está dando uma coisa. E tem uma quarta categoria, para a software de funcionário, que é o prestador de serviços. Então, eu tenho o prazer de apresentar a vocês, a dois amigos, Pascal e Luiz Cláudio, que nós desenvolvemos um projeto no ponto digital para oferecer o Open Redo a empresas, implantando. Então, é a primeira... eles vêm participar da comunidade, está certo? E, certamente, será a primeira empresa certificada, partner da comunidade Open Redo. Certo? Bom, estou a apresentar a vocês... Não sei se apresentam, né? Rapidamente, né? The Flash, estou... Curso de sistema de formação. E aqui na comunidade, ele está encarregado, por enquanto, em fazer o atendimento do usuário, né? Nos projetos de extensão. da aula, de contato de informação também... Eu estou encargado, né? É o grupo, né? O pessoal da educação, é um pai, a pessoa que escolheu... O que é ali? O que é um acessor suporte? É um dos concorrentes, o meu pedido? A pessoa que escolheu, A educação de matemática é muito difícil, e eu também vou fazer muito trabalho na educação à distância. Estarei começando no próximo mês, lá na Universidade Federal do Conselho, que são seis municípios da Patrão, Moreno, Juca, Tomadinho, Cabo. Então, como a professora já falou nesse trabalho, são seis alunos nessa fase, são cinco escolas, e a questão é uma responsabilidade grande, porque essas cinco escolas é o que vai romper o estado do SAEP. E essa prova vai acontecer três a três de novembro, e no final do novembro seria o SAEP, que seria o todo do estado. E a prova vai acontecer utilizando? É, utilizando a plataforma. Tive a oportunidade de apresentar lá, já ser o formador, e aqui que a gente está um processo já de implantação. Sabe quem financiou esse projeto? Freda Lula. Egberto. Eu sou Egberto, sou um arquiteto, e estou trabalhando na parte de para começar a estudar, para dar uma mudança para adequar os estudos. Carol? Meu nome é Carolina, sou assessora de pesquisa do meio de um período. Faço trabalho de marketing e de esportivo. Tem uma paginazinha com 17 pessoas, é ela quem anima a galera da rede social educativa. Bom pessoal, então é uma pauta bem sucinta hoje, né? Acho que é uma rodada de informes. A gente sabe da disciplina. E depois acompanhar a evolução do projeto C2. Bem sucinto hoje. Faltou muita gente, né? Tem muitas pessoas funcionando, sabe? E também não é dor, né? Mas assim, uma coisa foi fazer um setup no ambiente. E uma coisa assim, parênteses que eu percebi, que o pessoal está meio receoso para ouvir. Porque tem dentro dos desafios que a gente tem, a gente quer ir para o mobile, né? Para levantar o mobile de novo e fazer uma operação dele. Aí o pessoal ficou brigando pelo desafio de mobile. E ninguém, exceto o Bruno, que já faz tempo que já tinha desejo fazer esse desafio, o pessoal ficou meio inseguro assim. Talvez cada ponto seja muito grande, né? Deixar eles mais à vontade. É, me dá. Vou ficar assim, na lista e passando as coisas, como esse pessoal vai se inventando. Pode lhe dar um exemplo do que o pessoal fez na parte da plataforma de avaliação, ou contribuindo de forma colateral, que também ajuda, né? Documentar, dar mais perto de onde? Eu queria ir para todo mundo, assim. Até a gente vai enviar um processo de documentação para que todo mundo, no tempo que estiver fazendo, tenha um padrão e fome documentado. Para tudo ser documentado. Certo. É isso, assim. E aí, tive com o Tiago, lá, na hora de essa semana. Foi. Foi. Ele perguntou até o nome de quem vai ficar o contrato. Você não deu, porque ele já está... Eu mandei para ele a orientação. Mandei para ti, não foi? Vamos gastar. Eu recebi, mas não tinha ficado fora daquilo da bota, né? O contrato tem que ser no nome do que a prestação de contas pede. São duas fontes diferentes. A fonte da UFPE tem que ser no nome da UFPE. A fonte da FACEP é no nome. Mas é uma das duas orientações. Mas eu posso... Eu prefiro gastar a primeira da UFPE, porque é o dinheiro mais velho. A gente já faz a prestação de contas. Certo? Aí foi a orientação que ele também ia para ti. Certo? 5 mil. E aí ele começa a trabalhar. Ele diz que em viagem é dia 30. É? Pronto. Ele deixa funcionar e pode viajar para feio. É. Só contextualizando o pessoal, porque eles estão entrando nesse... Criando um empreendimento baseado em operadores, tem que ter muita segurança segurança da rede de desenvolvedores que a gente pode contar de uma forma imediata. Se a gente precisar, né? No caso aí, a Solve, que são os desenvolvedores originais. São três pessoas que viram do Open Reduit, que é uma empresa que a gente está contatando agora para fazer a otimização do código. Mas são pessoas que a gente pode contar para fazer implantação, customização. e a gente está retomando esse contato com eles com financiamento público. Não tem dinheiro do Governo do Estado, dinheiro da UFPE para financiar essa atenção deles aí. O que acontece é que existe no... No tempo, é só uma forma de aprendizagem para a gente montar uma equipe... Que eu acho que cria essa equipe que está segurando ali. Mas, enquanto isso, coisas que foram mais do junto, a gente pode contar para fazer um aumento... São pessoas que foram ou que... Foram os que criaram o Open Reduit. E aí eles também têm um modelo que é securitário? Quando mudou de modelo de negócio, aí eles criaram uma empresa de desenvolvimento de software. Mas eles também têm um modelo de trabalho? Não trabalham com Reduit. Não. Eles têm interesse, por exemplo, de prestar esse serviço, de ser esse prestador de serviço para Reduit. Mas não criaram nada disso. Eles vendem horas de programação. Foi notícia, né? Andamos e tal. Beleza. Vamos passar para o projeto senhor. Nesse caso aí, eles já têm investido em você, né? A agenda... A descontratação? A descontratação. Como é que a coisa acontece? É, o que mostra... É, o que mostra... Na semana, a gente aí discutiu todas as encontras. Na terça, aí, por ontem, a gente foi colocado para... E aí, tudo isso, ele ia colocar no contrato. Aí, no primeiro do hoje, a gente não tem nenhum contrato, que eu acho que... Esse é o dado que... Mas aí, quando começar a trabalhar, é... E aí, enquanto a gente corre para o contrato, também. Foi, foi. Principalmente em relação à distância. É. Exatamente. Essa distância tem que estar pronta para 10 mil. Tem que ficar na cabeça que é para 10 mil. Vai rodar 500, mas tem que estar pronta para 10 mil. Então... Parece que a gente vai levantar no dia 20, 20 mil... Não sei se vai ser a mesma coisa aqui que o banco de 5 mil. Isso aqui é ótimo. Até a gente já comentar quase um... Seria fantástico. Mas se não... Mesmo que não seja essa... É com a mesma configuração. Ou eu até posso pedir pelo vídeo e a... Passar... Passar... Passar tudo para ver se baratira. É. Mas, com certeza, se eu vou dar 30 mil. Vai dar... Os clientes, mais... É. 10 mil. É. É. Bom, agora o nosso segundo ponto. Tem um informezinho rápido. O Alessandro está atrás de patrocinador para as camisetas. Então, ele precisa de uma arte em Corel. Ele vai precisar da arte em Corel. Mas ele está conseguindo uma empresa que vai bancar as primeiras camisetas. A gente está nesse time, da Sérgio, que já vai ter a camiseta em primeira mão. Tá certo? Inglês ou não? Tem que ser inglês, cara. Tem que ser inglês. Difundir a marca. É. Promover a marca. Porque tem várias peças de publicidade. Tem o Sticker. Ele está espalhando por aí. E aí, o pessoal que vai trabalhar, vai fazer uma palestra. Porque esse momento, esse espaço aqui é de formação de lideranças. Certo? Então, cada uma dessas pessoas aqui está crescendo para ser uma liderança, para propagar... Claro. Difundir a marca a outra. Por exemplo, a gente quer que o Lopes vai utilizar a camiseta na Secretaria da Educação. A gente quer que o Prof. O Lopes... Quem tiver o Open Edu, vai utilizar o modo de mobilização. Não. Quem está na comunidade. A gente vai criar, por exemplo, mobilizações. O professor que fizer um projeto especial utilizando o Open Edu, a gente dá um brinco e tal. A gente está construindo esses brinques para animar a comunidade. Que é o seguinte. O software livre, ele tem uma evolução rápida, uma estabilidade muito boa. Mas, para que isso aconteça, a comunidade tem que crescer. Tem que ter muita gente usando, tem que ter muita gente querendo melhorar o código. Certo? Então, é isso que a gente está há um ano. Trabalhando regularmente, uma vez por semana. E essa rede está crescendo organicamente. Então, a minha pergunta é muito simples. Se você está aqui no centro, tecnológico, e você quer fazer com quem é a sua marca, e que esse aqui é o Prof. O Prof. Fazer camiseta para mim. Era tudo uma distância que eu colocaria? Para o melhor aspecto tecnológico. É para o mercado, mas faz sentido para o perfil desenvolvedor e professor. Entendeu? Por exemplo, bota um sticker, entendeu? Eu provo ao pessoal do hacker, do códigos, e pegava o aviso. Vestir a camiseta é... Mas não é ruim, pô. Quem não vestiu a camiseta? É a camiseta. Só perguntar. Você faz parte da comunidade agora, rapaz. Pensa no cara chato. É não. É os dois. É um dos caras mais gentis que eu conheço. Olha lá. Segundo ponto agora. Se eduque. Revoluções. Tem material. Vamos. Passa com a última palavra. Eu tenho até um cronograma, né? Que foi, talvez, na quarta-feira, que já se aviou. E logo pela manhã eu comecei com ele, porque ele tinha algumas dúvidas. Ele falou uma semana zero, que seria paralela à semana 1, e no caso seria uma introdutória. Eu vou rodar com os links, com aqueles materiais que eles já estão escolhendo. E aí eu perguntei a ele, por semana, se ele tem como organizar. A lição que eles solicitavam isso na comunidade, para que a gente fizesse uma organização. Eu peguei, na semana que ele já tinha organizado, e coloquei os temas ali. Ele falou que esses cadernos são os cadernos que não tem como fazer separação por semana. O que vai acontecer? A gente pega os cadernos, coloca todo o conteúdo que vai rodando todas as semanas. E por semana seria o fórum, as atividades e os vídeos. E aí, pela manhã ele falou que não enviou, tem já material de fórum e planilha, mas ele quer fechar tudo, para não estar olhando fragmentado. Posso saber que hoje seria o estado dos alunos do e-mail. E até dia 28, seria atividades de simulados. E aí, já foi criado o material para que a gente possa ficar lá fazendo a postagem. Tudo que eu tinha de link, tudo que eu tinha de caderno, tudo que eu tinha de matéria, tudo que eu tinha de matéria, eu coloquei lá. Assim que ele me repassar, a gente vai colocar na parte, para que possa fazer. O mais importante é saber como é que a gente tem que montar esse material dentro do espaço. A gente criou um templatezinho, que está lá na parte também, um templatezinho, que tem escola e tal, aí bota o nome padrão. Tem que ficar absolutamente padrão. Porque se disser de uma hora para outra, vai de 500 para R1, tem um botão lá replicar com isso. Inclusive, a pessoa do logo vai ficar só para eles. Quanto mais a gente puder blindar eles, melhor. Quanto mais a gente puder deixar eles olhando para o pó, melhor. Quanto mais a gente puder deixar eles focados e... Certo? Melhor. E no caso do Leal que é... O Carvalho. Certo. E no caso a alimentação dos usuários. Vocês, né? É. Eu não sei que é um momento que já está acertado a outra agenda, não que a gente vai estar indo lá. Ou seja, é possível recuperar a... Entrega. Está aqui, eu estou acompanhando. O lançamento tinha para hoje, já está exagerando. Certo. Não, foi não. Não, porque eles quer contribuir tudo. Exato. E a questão do design de funcional, né? A gente começou, mas precisa ter certeza de onde vai cada documento. Inclusive, é isso aí. A gente estava com essa reunião, estava no Congresso Tecnologia. A gente pode tirar dúvida, ligando para ele. Eu vou passar para ele. Tu pode ficar com esse papo, Lopes, fechar com ele o design educacional. Design educacional é que nome eu dou para cada espaço e qual PDF eu boto em cada lugar. Você pode fechar isso aí. Precisa usar o Google Drive, o Google Docs... Tranquilo. A gente não vai pegar o quê? Vai pegar um link e disponibilizar lá? Até quando eu carregar muito lá. Não, não dá para carregar, não vale. Aqui dá um limite de trabalho para cada conta da gente. Veja, o material que ele já disponibilizou em termos de cadernos, é isso aí. O que pode vir agora é fórum, as habilidades. Ele tem que dizer o nome de cada... Não, fórum, tranquilo. Agora, o caderno, o que a gente pode fazer, porque ele disse que não tem como separar. Até mesmo olhei... Sim, mas veja só. Os conteúdos da semana, ele é comum em cada caderno. Então, aonde a gente bota o caderno? Aonde é que ele quer que a gente coloque o caderno? Eu acho que... Quando é que eu tenho... A gente tem acesso já? Porque... Não precisa ter acesso. Se você descer num documento, quem vai colocar o seu menino? Se você escrever no documento. Neste ambiente, coloque os documentos lá, desse serviço. Certo. Só basta negociar com ele isso. E aí depois dá um limite, vão subir tudo, vão preparar os cinco escolas, vão ter isso. Certo? Certo. Se ele quiser visualizar alunos, pode deixar a chance de perder o documento. Isso. Porque... Eu ainda não tenho... Você só pergunta o contato que eu fiz lá. Assim, dá para a plataforma, né? Mas o caso foi esse, uma distância anterior. Nós ganhamos o plano, e aí você vai utilizar por um ponto. É isso? Beneficial. Mas a gente tem outro, outro interesse. Mas a... Essa é a demonstração. Para você, só aqui a gente... A gente tem dúvida de aula, dá para ir para cada um... Porque... Eu não posso conseguir. A gente abre seu papel. Na segunda-feira ficou acertado o quê? Que tem que estar seguindo. E a 28 foi que ele ficou devido a cuidar de celular. Poderia tentar, lá... Porque tem aqui de português e de matelar... Que os seus pegam. Dá uma conversa e mostra que ela está aqui. Qual a posição que vocês têm? É isso aí. Vocês não vão precisar se preocupar com o montar. Mas você tem que dizer para a gente qual é o padrão que elas colocam. A posição é eu faço. A gente faz referência... Bota o nome dele. Aí na segunda-feira a gente cobra. Já está. Já está. Você não conseguiu essas coisas? Não. 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 Certo. Só o tempo. Carol... Quer dar um... Avançou aplicativos ou quer deixar para outra ocasião? Fazer alguma foto? Aplicativos? Sim. Não. Não, né? Certo. Mas... Nesse primeiro momento... A audiência é mais para... Para essa questão. Na ideia de estrutura do... Estrutura do? Do... Da Rumi. Da Rumi. Foca da Rumi para evitar... Beleza. Para evitar todo e qualquer problema de comunicação. Está absolutamente clínico. Mais Rumi um ponto? A Rumi não vai botar agora não. App depois, no final do ano. Quando a gente estiver passando de 500 para 10 mil. Aí a App vai estar funcionando. Vamos colocar... Vamos estimar por aí, né Carol? Vai funcionar por aí. Eu estou no mobile. Desde a situação. Já que eles estão no terceiro ano. Era não todo ele que tem o computador. Não. Olha... Vamos falar em mobile. Tem o código do aplicativo para o Windows. O pessoal não quer não? Deixa eu otimizar a disciplina. Mas não é piada. Não é piada. Então no momento que a gente estava conversando isso... Ah, vai fazer a disciplina. Alguém se rodou assim. Eu vou dizer porque não é piada. Na verdade... Foi um... Não foi não. É para o tablet. Na verdade não é tablet. O computador que o governo está estudando. É um laptop. E a gente tem um código para o Windows. E roda o Windows. Roda o Windows. Roda o Windows. Roda o Windows. Roda o RedStore. É. Tem um tablet que tem lá. Não tem alguém que escolhe. 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 Mas ele é muito melhor. É assim... O Android eu acho que... Pra janeiro... Essa aqui que eu estou mostrando... Eu acho que sai. Certo. Sabe por que é esse Android? Esse Android foi o seguinte. Eu fiz uma instalação no Rio de Janeiro. Aí o secretário disse... Metade da escola não tem internet. O que é que eu faço? Na época eu não tinha solução. Aí eu voltei e eu ia ter um trabalho que era... Quando eu estiver conectado... Ele vai sincronizar as conversas que aconteceram. Ele vai mandar as contribuições que eu falei. Entendeu? Então ele vai juntando o BAP e sincroniza. Então é um overhead offline. É massa esse... É só o da Windows para o Windows? É um aplicativo. É um aplicativo para o Windows. É para o Windows 8 ou para o Windows? É o Windows. E os estado app торs da Windows. É só o para o Windows... Não corre importar, não sei éPopila para o gonec, eye Assim. Agora é para vocês, enfim. Participarem aqui. É uma alternativa необходilada. Tem muita coisa feita, tem documentação, tem tudo. Pode ser uma só isso. Vou procurar isso. Eu tenho, manda um e-mail, eu procuro contigo, eu tenho esses projetos que ficaram pela metade. Paulo Santos, na comunidade, além de pessoas aqui em Recife, que tem, já pessoa, está com um voluntário, o que tem... Tem um cara no Acre, que é do Instituto Federal do Acre. Alan, no Acre, Erlan, em Rondônia. Tem um pessoal de Petrolina, tem um pessoal de Vitória, Salgueiro, que é o senhor. Esse pessoal que está todo aí? É. São acompanhando. São alunos do doutorado. Às vezes eles entram aqui falando. Mas está gravado também. No terminal, a gente pode assistir depois dessa gravação. Tem a ata, o Humberto faz a ata. Compartilhado. E depois você não coloca, mas não vendo, né? Pergunta, né? A gente nunca usa o operador pra gente mesmo. Essa é uma pergunta... Você deve contar aula, né? O material, não é material, não é aula. É, de repente, você está na lista, assim. Eu vejo... Eu vejo... Eu vejo... Eu vejo o operador hoje, com uma empresa, sobre o incidente da empresa. Se quiser mandar uma mensagem, vai lá, ele entra grava. Eu posto em capítulo do facebook. É certo. Eu vejo... Não. Como eu vejo a aplicação muito mais formulada, corporativa e educacional, ou seja, a educação corporativa e não da educação profissional, a gente sempre vê com muitas possibilidades, individualmente o cara faz um gráfico de vendas, e ver quem vai comentar dentro de uma empresa. Eu acho que... A estrutura faz sentido, mas ele botaria o projeto dentro de um curso de qualificação que você vê. Então ele poderia abrir uma sala, se a gente puder sair da sala, ele puder abrir uma sala dizendo assim, é sala do presidente. O presidente sai jogando coisa ali. Powerpoint, sai jogando uma reportagem... Eu sei que o presidente pode fazer isso de várias outras formas, mas ali fica tudo. Ele pode fazer uma forma organizada, restrita e que permite comentário. O presidente vai fazer isso de uma forma organizada. Você tem um cara aqui que, se eu andando um exemplo bem de você, o presidente da Volkswagen caiu por conta de uma operação mundial. Se a Volkswagen tivesse uma operação mundial, você poderia ter várias pessoas comentando, propondo soluções, trabalhando aquele tema de como... Independente de se a aula, é um fato, aconteceu, e ele está chamando a contribuição da companhia. Se ele fizesse isso por e-mail, não iria funcionar. Ia chamar um monte de caixa, todo mundo iria até aqui de abril, desde o mês. E aqui não. Você consegue transformar não só o ambiente de educação, mas também o ambiente de comunicação dele. Eu acho que vale a pena vocês votarem o vídeo. Ou seja, esse grau aqui, cria uma sala de desenvolvedores, etc. O que ficou distribuído aqui, o que cada um participou está lá dentro. Você registra e se organiza dentro de um lugar. A comunidade tem lá o espaço, e a gente vai experimentar mesmo. Cadê? Cadê? Quem vai fazer? A Iberto. A Iberto. Bota aí, Iberto. Eu vou criar espaço. Faz todo sentido. Por um motivo muito simples, a gente precisa usar o produto da gente. EsquOG conceptos, emasas e começam a ter o docentes. Mesmo que você possa pensar que isso é uma forma. Mais um lugar para você ter que registrar, pode talvez não registrar, se não ter pelo momento que você esta fazendo, porque eu tenho que ficar dando um peso lá, o seu treinamento. Mas ouvir os comentários das pessoas que caminham no outro lado e que não viram na hora, acolher o Johnny Sonho, pelogebio, não vendo depois. Eu acho muito interessante. Eu enxergo o Pedro como de educação corporativa Eu enxergo. E ali o livro vai sendo... Sala de vendas. Tanto é venda todo mês ali. Todo dia. As vendas de ontem foram tantos. Quem vai comentar? Quem fez alguma coisa? Qual é o benchmark que a gente vai conseguir essa semana? Quem é o cara que vendeu mais? Fala o quê? Qual foi a sua argumentação diante da crise? E aí criar lá fóruns e conversas, 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 conversas com uma empresa grande, que a gente tem que colaborar. Eu gostaria de falar aqui com vocês. Isso ficando a zé, talvez faça até 100 quilos, certo? Dentro dessa pessoa é uma tela. Estuda nesse time aqui. Isso pode ter uma determinada matéria, certo? Que vocês estejam trabalhando. E o Open Review pode servir essa matéria dentro do mundo de trabalho, dentro do mundo de ensino. como forma de aprendizado e recitar o assunto que você está lá dentro. Então, assim... Feito esse mundo. Porque esse mundo começou a ler na escola, tá certo? E o encontro com os amigos, tá certo? Mas aqui a gente está falando de uma coisa muito mais substanciada, que é participar do aprendizado das salas do Vale Internacional da Matéria. Então, ali vai, certo? Então, assim... Você pode fazer com que a própria escola, ela seja um usuário do governo, no sentido de identificar... Então, o grupo começa a ficar muito maior. Não é só aqui, esse grupo é aqui, o pessoal está botando. Mas é muito mais do que fazer com que a escola. Ou seja, você vai naquela função, aquela aplicação que você começa a ter realmente na escola. E aí você tem um conhecimento. Aí você sai da parte corporativa, que é o inverso, e você vai estar nesse ambiente. E a educação é muito maior e a gente está no processo. E acho que, na parte de respeito a essa parte corporativa, a nossa colaboração é só opinião. A gente não consegue entrar no código muito. A gente tem competência para isso. Então, a nossa é de usuário. Ou de quem quer ver aquilo fazendo sentido em alguma opinião. Quando a gente foi conversar com uma empresa de fauscha, fauscha que vale a informação, essa empresa se comunica com 50 mil estabelecimentos. Ela tem 50 mil estabelecimentos que aceitam aquele quadro de refeição. E ela quer, certamente, gostaria de, por setores, conversar com essas pessoas. Com essas pessoas, com esses grupos. Conversar mesmo. Tem que chegar lá e criar um ambiente e dizer, você que tem o seu restaurante aí, a gente tem que ficar ali no meu restaurante, mas não fala como restaurante. Começa a colocar a coisa no restaurante. Enfim, não tem nada a ver com a educação em São Paulo. Não é um curso formal, aberto. Vamos já ver o curso que está lá. Isso é simplesmente um ambiente em que as pessoas daquela que têm aquele interesse estão conectadas ali, vendo, vendo a matéria, vendo situações e tal. Isso é enriquecedor, mas não tem nada necessariamente a ver com a educação formal. Tal como vocês estão acostumados. Por isso que se fala muito em customizar, porque o cara quer até a cara dele, a cor dele, o jeito dele, aí o outro quer ver a cor, aí tem semana da bata, o cara quer botar verde e amarelo. Tem que ser ágil e dinâmico para que cada um possa fazer daquilo seu ambiente, não aumentar o ambiente mesmo, fazer com que as pessoas... Nós trabalhamos de um contexto... Há muitos anos atrás, nós falamos de um sistema que muda, é um homem, é um homem que não é holandês. Bem-vindo, mano, bem-vindo. Eles tinham, na época não existia nada disso que vocês estavam fazendo, eles tinham um ambiente em que cada país que tinha lá o seu complexo, que era um grupo de vários, cada um colocava um case de coisas que ele estudou. Então, por exemplo, o cara que pesquisou sacolinha, sacola, aí tinha um cara na Alemanha, tinha um cara na China, cada um pesquisou a sacolinha, ficou a sacola que não raja, né, pão no preço, desenvolveu o projeto e publicou lá. Então, o cara tinha o Brasil, acessava o tema sacolinha, ia lá, pegava aquele biblioteca lá. O tema, normalmente, era um PowerPoint simples. Você não faz ideia, isso aqui é outro mundo. Um PowerPoint simples, não é, cara? Tinha um telefone de um cara, tinha assim, liga para ele. Aí, um belo dia, ligava para você, falando em um leito ou não, sei lá. Tome aqui e fala, e aí, como é que foi a experiência com a sacola? Isso, há mais de dez anos atrás. E era visto como um negócio absolutamente fantástico. E eu perguntei, tem biblioteca de melhores práticas em qualquer setor. Qual é a empresa que tem? Aqui, aqui no Brasil, poucas empresas têm essa cultura e essa terra ambiental. A gente faz uma empresa globalizar as inquérito, as lojas práticas que já tem. Esse exemplo que eu vou fazer, é uma comunicação que, na ocasião, eu fiz a gestão, a gente chamava-se Arruda Newport. A Arruda era o nome da empresa, que era holandesa. O Arruda Newport fazia toda essa capitalidade. A gente tinha muitas operações, como o senhor falou. E aí, você levou a história, literalmente. Então, rapazião, eu fiz a gestão e fui a gestão da Arruda. E o grande desafio que a gente tinha era fazer com que as pessoas utilizassem o produto. E é a mesma coisa, não é? Quando você pega a gente, né? Quando você chega com eles, como é da universidade, da academia, para que as pessoas usassem o produto. Impostem sem ter medo, né? Impostem essas melhores práticas. E todo mundo tinha um pouco de medo, né? Só acontece aqui, aí vamos me gozar, sei lá. Não sei se você escreveu em inglês direito. Não tem problema nenhum. Você botava a partir de 100 em inglês, né? Você botava lá o queijo, a gente botou o queijo no cartão de crédito, botou lá o queijo... Uma hora, um dia, alguém te mandava um e-mail. Como é que foi a sua experiência, o que que ouve e tal? Mas era muito simples mesmo. Mas foi só uma... A verificação é... E a Arruda com isso aqui, sei lá, ia revolucionar a arte de licitador. Isso queria o quê? É muito rápido. No sentido fácil. É depositório, né? Isso aqui é depositório. Eu acho que tem depositório mais... Com certeza, porque não você não segmentava tanto esse segmento aqui, certo? Você tem muito mais inteligência, muito mais refino do processo. Agora, comentando aí o que o Paulo está dizendo, que eu acho que é fundamental, certo? É que... E aí eu vou falar, também como o Paulo tem falado aqui agora, certo? Eu acho que o grande passo, certo? No modo da cidade, na sua criação, é fazer da criação, certo? Ter um valor, um propósito, porque não é valor financeiro, é valor propósito, certo? Esse valor propósito tem que fazer com que ele atinja seus objetivos de forma produtiva. Produtiva para gerar negócio, para gerar inteligência, para gerar saber. Eu acho que isso é que é bacana. E se não ficaria nosso problema. A gente sabe pra caramba, certo? A gente pode falar. Mas como ele vai fazendo tudo isso? Tá certo? Do jeito de propósito para todo o resto da universidade, né? Como você entenderia o seu centro de tecnologia com o centro de arquitetura? E como o centro da área social? O que daí vai? Eu acho que... Por que a arquitetura não muda, não? Exatamente. Pô, aí vocês têm um centro de excelência, tá aqui sentado em cima, aí... E aí, o teu propósito, né? Você vai fazer o que é melhor para o contrário? Um barro de xílio, 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 um barro de xílio. Então, acho que a universidade, eu acho que... Me desculpe aí, eu acho que a universidade... Acho que a universidade está aqui, o que eu estudei aqui. Eu acho que o grande desafio da universidade, que vocês são a força desse negócio, é expandir esse negócio dentro da universidade. E criar um propósito para isso. A palavra desse negócio, para mim, é o propósito de fato de estar se querendo conhecer esse negócio. A gente tem... Nosso propósito é levar isso para uma comunidade futura. Qual é o propósito? O meu propósito, o dele é esse. Claro, de ser a maior vez ser o pretendente de um eleitor, ser da comunicação, um livro de educação, eu vou poder me levar para ele, porque ele, evidentemente, não faz muito sentido. Mas o nosso foco é empresa corporativa. E tudo no mundo corporativo é voltado para negócio, não é voltado só para organizar. Não é uma visão lúdica, é uma visão objetiva, focada. Produtividade. Tudo que você reduzir o tempo, tudo que o seu designer puder contribuir para que uma empresa possa rapidamente juntar as pessoas, fazer, personalizar, etc. Será produtivo. Tudo que você quiser fazer, na hora em que aquilo sair do ar, na hora em que aquele negócio tiver algum problema, que o cara não tiver conseguido resolver, que nós, a gente, apesar de ser aberto, a gente quer levar isso de uma forma estruturada, que o cara possa realmente implementar uma empresa dele, o cara quer saber, o cara não pode chegar e dizer assim, pô, dê o pau aqui, chama a comunidade, tem uma comunidade, estou com um problema, pô, sai do ar. Não está funcionando, não está dando pau. Então, assim, como é que o cara, objetivamente, pega lá e resolve e tal, não pode sair do ar não, não. Não pode perder o... Sim, imagina. Aí é o empreendedor que vende esse serviço. Deixa eu comentar aqui, cada uma vez. Você já percebeu que a gente fala mais do que você. Mas, olha, quem fala na igreja aqui, tem o livro do Bill Gates, e ele mostra lá uma professora lá, acho que é sensível a transferência. Depois, dá um problema nesse vídeo, tá certo? Dá um detalhe pra mim, é um papel. É um relacionamento simples, tá certo? Que é você ter uma tecnologia pedagógica, tá certo? Que lá de uma filmagem que ela colocou, ela fez. Mas eu acho que esses pequenos detalhes, que é um vídeo lá de 15, 17 minutos, que é um documentário, né? Acho que dá um diferencial também, certo? Acho que esse é o problema. A gente tá negociando. A coordenação do CAVE, 3 mil pessoas, ó. Nessa mesma instância aí... Deixa uma folguinha, viu, que é pra gente... A gente já tá conversando, já tem... Tá conversando já com o CAVE e com o Akin. Não dá pra dizer o motivo da demora. Vem chegar aqui, usar aqui. Que é ao vivo, gravado. Mas a gente já tá quase lá. Eu penso que é verdade. Se a gente botar muito na caixa corporativa, ele vai dar um apelo pro nosso designer. Certo. Porque é uma mudança de paradigma muito grande, né? É. A gente tem essa estrutura de atuação, assim, né? Curso, disciplina, moda... O que vocês estão me respondendo é que, na corporação, nem sempre precisa ser a sala de aula. Ele, na verdade, precisa... A ferramenta, as funcionalidades que o Pedro tem, são úteis, mas de uma outra visão, né? Alinhada com a... Que até pode ser a sala de aula também, né? Aí, essa mudança é que a gente... É importante ter a comunidade no designer. É... Todos no designer, só você? Pensando... Ninguém tem mais. Tem um que é professor Rencar Baru, mas está demorando muito a responder, né? Porque, assim, o designer, o designer, eu acho que... Ele é a importância... A importância... Ele não é um designer, mas sempre todas as outras possuições, a professora, certo? É o conjunto do saber do conjunto. É... Porque você tem... Você gosta muito de vermelho, você gosta muito de uma galeta, cada um tem a sua plantação de uma galeta mais suave... E não é sala de aula, né? Não é sala. É sala de aula... Você fala que a conforação não quer ver essa... Esse debate... Você não tá todo isso. Você sabe... Toda essa tentação, toda essa troca de... A gente pode... Assim... Professor... O currículo dele, né? Não tem isso não? De repente pode entrar qualquer um lá e... Olha, meu negócio é que... Não sou professor, não sou... Primeiro não sou professor. Posso até notar meu currículo. Não sei... porque ninguém está preocupado se você formado nisso ou não está preocupado se o mundo vai ser útil para a corporação, não. Na visão, não acadêmica. Vou dizer que eu falei que valorizei acadêmico. 90% da humanidade está fora da academia. Não, mais de 95% está fora da academia. E precisa continuar aprendendo ao longo da academia. Pense que você vai ter empresas que funcionam 24 horas por dia. E não vai ter... Que a gente pode contribuir. A comunidade pode contribuir com o crescimento desse emprego. Pessoal... A questão da educação corporativa, em 2003, lá no Senac, eu fui com a comunidade do cara da Bateria Moura. Fui lá para fazer especialização conosco e para depois implementar aquele erro. A educação corporativa. Então, a gente tem observado aí bancos como Bradesco, Itaú, a própria Almarca tem a Universidade Corporativa e é um caminho sem banco também. Muitos não tem a Universidade Corporativa de forma musi-construída, porque até a Universidade Corporativa poderia ter esse formato mais acadêmico, muitos têm simplesmente para ter uma rede que é ensinado a perciado. O outro quer mostrar como é que é a vitrine da loja que tem que ser hoje de manhã. O cara quer se comunicar, quer se movimentar, se comunicar com massas grandes de pessoas. No Brasil todo, na América Latina, sei lá. Complementando, o grande problema das instituições, que sejam acadêmicas, que sejam acadêmicas, que sejam acadêmicas. Qual era a doutora? Comunicação. As pessoas não querem se comunicar. Não é só elas. Quem quer se comunicar, quer dizer, tem em todo mundo. Comunicação é um dos itens que têm importância. Ele está no ensaio de toda a mesma forma de uma comunicação a gente está fazendo reunião por WhatsApp, até reunião por WhatsApp já se faz. Pessoal, questão de ordem Chegamos no nosso teto Mais algum informe Trabalhou os dois pontos Trabalhou bem Vem pra cá Ninguém conhece o papel Não, conhece o papel Na comunidade Desenvolvedor Pessoal Ainda não é demais Estamos aí estudando Para implementar Um desenvolvimento Na questão De elaboração De questões Na universidade Não só ainda Muita escolha Mas implementar Questões abertas E POF Por enquanto Muito importante Muito cobrado Como é que eu vou avaliar E como é que eu vou avaliar De novo Não é É uma academia não É fora A avaliação fora Significa melhor produtividade Aumento de produtividade Não é certo e errado Eu entendi o que você estava falando Mas queria falar mais O Open Review Ele tem essa característica De ser notável Às suas personalidades Interessante Ele é isso Então se você vê Ele puxa isso aqui É pra uma finalidade Mas pra mim também Então não puxa Eu não posso Colocar pra mim Pessoal, obrigado Pessoal, obrigado Pessoal, obrigado A sua contribuição De vocês É uma maravilha Vocês agora fazem parte Da comunidade O Open Review Comecei toda a reunião A gente falar Também Eu não quero ver A gente falou Isso aqui Dentro da comunidade Vai estar Pessoal, boa noite pra vocês Até a próxima